Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nos ajude a sermos pessoas melhores. Que a gente possa dar o devido valor à Sagrada Eucaristia. A buscá-la em cada Santa Missa. A querer, a queremos nos unir a Ti, Senhor, através do Seu corpo, sangue, alma e divindade. Ou seja, esta comunhão perfeita. Vamos buscar o Senhor na Eucaristia e reconhecê-lo presente. Mais vivo do que cada um de nós. Está ali o Senhor presente, esperando por cada um de nós e querendo se unir a nós. Querendo nos abraçar, nos acolher, nos perdoar e viver esta comunhão de amor no Seu coração. Que a gente possa ser este Sacrário vivo. Receber Jesus e levá-lo em nosso coração. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.